Música Salve, salve família Pertestarte Estamos de volta com mais um vídeo Opa, vamos provar pulosinhas Mas tô com fome Dessa vez, as que eu cobrei É, vamos começar pela pia A Lilian teve a coragem de comprar isso aqui Chama Norimaki Biscoito com algas marinhas Biscoito de arroz Parece um amiguinho isso aqui Mas é um biscoito de arroz com algas marinhas Deve ser uma delícia Só que não Não, é quase um sushi, né? Porque tem arroz, tem algas marinhas Isso, ó, a alga marinha deve ser essa fita preta aqui, tá vendo? Vamos dar um zoom aí Minha cachorra tenta latir, então ela não sabe o que é Bom, não pode ser bem isso aqui Porque, é... Não sei Boa tarde Boa tarde Nossa Sua cara É bem parecido com o que eu descrevi Ela tem gosto de sushi Só que sem o peixe Quem gosta do sushi Talvez fique decepcionado Porque Ele ia preferir comer o sushi do que comer esse biscoito Porque ele realmente lembra o sushi Só que sem o molho shoyu Porque geralmente quando eu como sushi eu tomo uma sorrascaria Eu pego dois tubinhos de sushi Eu pego dois tubinhos de sushi Para fingir que eu sou saudável Eu odeio sushi Eu odeio sushi Eu odeio sushi Experimenta, você vai lembrar do sushi mais ainda com sabor Nossa, tem gosto de peixe Só que é um descoito Só que é um descoito Feijão 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 Em comparação com o biscoito de sushi que eu acabei de comer Isso aqui é muito bom Você gostou do doce de feijão? Não é ruim, assim É, a Luna também não acha ruim não A consistência dele No começo você acha que vai ser que nem uma malha mole Mas ela não estica tanto Sabe, ela meio que derrete na sua boca O gosto é bem suave E as outras cores? Deixa aí esse pedaço, vamos ver Deixa eu ver se muda Esse aqui é a rosa Acho que não muda não Não, acho que é a sua cor, né? E esse é o verde É, ou você pode dar para o seu cachorro Gostou Olha lá Luna Sua vez Eu era, quando eu era criança Eu odiava esse negócio Eu comprei ele de propósito Para o Daniel não gostar Mas É para experimentar uma cor de rosa Pelo menos a cor é bonita, né? Sim Não tem cheiro de muita coisa Parece uma esponjinha Sim Estou falando que é a sétima maravilha do mundo Mas vamos supor que você esteja com fome Quando você quiser ver É, se imaginaria que esse negócio é chocolate Mas ele não é Isso aí deve ser feijão É feijão, né? Feijão amassado Tá vendo? Se a sua criança em casa não quer comer feijão Se a minha aceita com ela Ela passa a comer feijão É muito mais gostoso Dez entre dez brasileiros Preferem feijão Terceiro item que a Línea procurou É uma bala de limão Anytime Lemon mat Eu acho que esse negócio deve ser bom, hein? Isso é que agora a gente começa a entrar no... Nas partes boas Nas partes boas Onde a Línea realmente caprichou Ela quis agradar É uma baladura Bonita essa bala Cara, é bonita que nem eu Fala, mágico, espelho meu Quem é mais bela do que ele? Ou mais É tão bonita pra ela Deixa eu dar um zoom Olha É Ai, que linda Olha, gente Vocês estão vendo? Nossa, isso aqui Se eu colocar num colar Eu posso dar um presente pra Línea E vai se espeitar Tá vendo? Olha lá, gente Certo de dia dos namorados também É, tá vendo? Você pode dar isso aqui Deixa eu ver Agora vamos experimentar Ah, não tem como ser ruim, né? Vamos lá, vamos lá Hummm Pronto, amanhã eu vou ficar sem Eu vou procurar e não vou ter Essa bala aqui tem uma peculiaridade Essa lista branca Que vocês viram Ela é refrescante Ou seja, você sente o gosto de não Quando você passa a língua aqui Ela deixa a sua língua gelada Uau Mostra o pacote Pra quem quiser ir procurar Tá aqui aprovado Olha o que tem açúcar Sugar food Vira ela De frente aqui, olha lá Anytime Gente, o pequeno cujo está aqui Porque ele estava deixando a gente Pega a parte Tanto que ele está mantido Uau, que linda Ah, que delícia Olha que coisinha mais linda Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda E aí E aí E aí Olha só Isso aqui eu jamais confiaria que fosse Vamos ver se a tradução do importador aqui atrás Isso aqui gente É uma bala de marshmallow Hummm Vamos ver Ah, deve ser muito boa E, ó Dá pra sentir o cheirinho Hummm Tem jeito de ser boa Isso aqui parece ser muito bom O cheiro é bom Hummm Isso é interessantíssimo O marshmallow é bem suave Mas esse recheio que vocês viram Meio Ele é um pouco azedinho Isso dá um contraste bem legal Hummm Que delícia Tá provado? Minha vez Bala de marshmallow, né? Ah, é tão bonitinho Dá dó de comer É, dá dó de comer, né? Mentira Não é que terãozão Se for bom Não vai dar dó de comer nada É, que nem brigadeiro É bonitinho Mas não dá dó de comer Gente, olha que fofinho Olha o detalhe Esse recheio é que faz toda a diferença O último item é este delicioso chá verde O Daniel adora chá verde, gente Eu peguei Imaginando que ele vai gostar Engraçado porque ele faz uma pergunta aqui Que eu não consigo entender Será que isto é bom? A resposta está aqui Você verá aqui provar Para descobrir Já fiquei com medo Suspense Muito suspense O Daniel adora chá verde E ele adora chá gelado Eu acho que eu não vou gostar muito Porque eu gosto de chá quinto Eu não vou encher o copo Porque evidentemente Eu não sei se eu vou gostar Mas a cor é bonita Tá vendo? Uma cor de mel Assim Mas não está com cor de chá verde Não Os chás que a gente compra aqui no Brasil Tem essa cor Nossa, está com uma cara de que é horrível Meu Deus, o quê? Imagina Uma situação Que você está no hospital E alguém te dá esse negócio E fala Sei lá Que isso aqui contém a cura Para existir de cura De todas as doenças Aí a gente toma, né? É Aí você Você pensaria Na possibilidade de tomar Bom, gente Eu vou colocar só um pouquinho Porque Fala que o chá é verde Ele não é verde Então acho que eu não vou tomar É É Dá o tônico Oi, chato Tudo bom? Cor, né? Cor é bonita Mais bonita que o gosto Toma com gosto Já tem cheiro de chá de burro Já Então A gente deve fazer bem isso aí, viu? Você não teria nenhum outro motivo Para beber isso na sua vida Se não fizesse bem Não é pelo sabor Capricha? Você nem comece com o gosto Não, você tem que beber com gosto Que nem eu tomei Não vai Como beber dessa bebida Marca Tragar a dor Engolir a labuta Mesmo calada a boca Segura Vai ser responsabilizado Pelo que é pouco Ser Eu vou fazer muito ruim Gente, agora eu vou fazer Vou dar a minha avaliação Ok, avaliação final Pior pro melhor Ok Quando eu comprei essas coisas Eu tinha a plena certeza De que Os piores seriam esse Aham E depois esse Aham Porém, contudo Entretanto, todavia Tivemos um campeão Eeey Esse que é o pior de todos Peor chato do mundo Pior Depois O peixe no saquinho Concordo Concordo Depois o feijãozinho Concordo Eeey A vencedora Aqui vai ser difícil Achar um vencedor Então A balinha E o martimão Agora é a sua vez Vem cá É com você Oi Oi Isso aqui é muito ruim Ô louvarde Toma essa porcada Não, sério gente Isso aqui Tinha que pagar Pra gente ter Zero É horrível Esse é o pior Depois Esse aqui vai Evidentemente Ocupar o segundo pior Porque ele é Ele é ruim Isso aqui é chato É chato de comer Hum Isso aqui não chega a ser ruim Mas também não chega a ser bom Então ele vai ficar No meio Aí você está comparando Os dois Eu acho que eu vou dar O título Prédio Aê Mudou a ordem Legal Mas ó Esses dois aqui Eu recomendo pra qualquer Pessoa que for Na liberdade Pode comprar Compre É a bala Anytime E esse aqui eu vou dar o título pra ela Porque ela não tem açúcar Ao contrário desse aqui Que tem que recorrer a muitos e muitos Quantidades de açúcar Pra ser gostoso É isso é verdade Esse aqui conseguiu ser gostoso Sem usar açúcar Então eu acho que é um bom critério Desempate Legal Gente essa foi a nossa primeira leva de guloseimas da liberdade Não se esqueçam que esses foram os produtos que eu escolhi Ainda tem a minha vez E ainda vai ter as fantas E tem as fantas de vários sabores Vários sabores Coreanos ou não Não sei se isso se vem só na coreana Mas essas fantas estão muito interessantes A gente não vê a hora de fazer pra você A gente só não fez agora Porque a gente quer beber as fantas o dia inteiro Pra não jogar fora Porque todas devem ser muito boas Eu acredito que sim Que são muitos sabores Eu acredito que eu vou gostar de tudo De bom É nada é tão exótico Quanto Puxa Que decepção Eu achei que isso aqui fosse belíssimo Isso aqui é muito lindo Isso aqui é só se você gostar muito do sushi É Esse outro aqui Esse você quiser Se você estiver dando uma festinha na sua casa E quiser que as crianças comam um doce Mas não exagerem Nós não comem um só E vão ficar satisfeitos Esse aqui é tudo de bom E esse tá bem Então esse aqui você compra pra você E esse aqui você compra as pessoas que você não gosta E esse você faz na festa E esse você esconde Exato E esse você serve Exato Eu vi que adeiro, gente Muito legal, galera A gente espera que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Fiquem ligados Porque vai vir mais Tem outra leva de docinhos Esse aqui Que a gente comprou Tem as plantas Então vai ter muito mais conteúdo ainda Tá? Exato E vocês estão pedindo no blog Vai ter sábado Se tudo der certo Nós vamos fazer Um passeio na cidade Aqui do lado Também vai ficar bem legal Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Por favor, nos ajude É isso aí, galera Deixa o seu joinha Exato Comente aí o vídeo Compartilhe, ajude a gente Exato E também adiciona seus favoritos Exato A gente vai deixando um abração pra vocês E até um próximo vlog Se Deus quiser É isso aí Tchau, tchau Tchau Um bônus do que vem por aí Estamos fazendo uma paródia Pra essa cachorrinha linda Solta, DJ Chorei Chorei Ração não vai me alimentar Se você insistir Eu vou rosnar Esse pode derrubar E esnobar Eu sou luna Sou uma pitona Sou uma cadela glutona Luna Sou uma pitona Sou uma cadela glutona É isso aí, gente Em breve vai ter paródia aqui Completinha pra vocês Tchau Tchau